E aí, eu nunca vi como começar, mas eu tô com essa mania, não sei, ah meu Deus, por que eu tenho essas coisas, tudo pra vocês, tudo bem, tudo bem, o cabelo era uma mordida aqui da gapa, e essa gapa me mordeu, já deixa seu vídeo, já se inscreve no canal, já se, esqueci o que é que todos os youtubers falam, ah, se inscreve no canal, deixa seu like, curta, compartilha, chamam os amigos, chamam as amigas, chamam os parças, é nóis, gente, eu tô muito feliz, por que, é, tá acontecendo uns rolês muito legal de trabalho, muita gente perguntou sobre a minha agenda, também, falam, não é só a agenda, que, cadê a agenda, a minha agenda tá boa, a outubro, que esse é teu, foi uma desgraça, esse é teu, foi tipo assim, ô, Bugis, deixa eu botar você no colo, vem cá, vem, dá um beijo, e a outubro tá vindo um negócio muito bom, tá vindo um programa muito bom, tá vindo um negócio, botão, não sei o botão, não sei o botão, eu falei isso, e hoje eu queria falar sobre, um assunto que eu tava fazendo com a amiga minha ontem, a gente ficou debatendo horas e horas, e eu trouxe esse assunto pra vocês, hoje, que é sobre sexualidade, né, que é a carreira, a rainha, ela segue vagando. Ela tava falando pra mim, começou a ficar com menina e tal, tava gostando e tal, 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 tal. E a gente começou a falar sobre sexo, né, que é uma coisa que eu não falo muito, nem faço, tal. Eu falo muito, falo sobre mim e pouco. Se eu fizesse a vontade de sexo que eu falo, meu irmão, eu não tava nem aqui, tava tipo num pretito agora. Então já, eu vou pro próximo vídeo, eu vou lá fazer amarrada com minha mão, porque eu vou falar sobre isso. Por que as pessoas tão falando assim, ah, não sei que você que é birológico, você que é birológico, porque a gente começou a entender de lá pra cá, de pra cá pra lá, que a sexo, a... Eu tô muito dispersa hoje. O sexo, né, foi um sexo. O... Cara, é horrível gravar esse vídeo direto sem edição, porque eu fico retardada mental. Com edição não, né, cortando. Enfim, as pessoas começaram a entender que existe essa mudança de sexo, de... 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 De xilindromo, vocês entenderam? Que a gente não é mais penetração do pênis na vagina. Pronto, é isso mesmo. Então existe... O sexo foi muito mais além de tudo isso. E outra pauta que eu tive com ela também foi sobre como a sociedade, a sociedade impõe padrões pras pessoas. Por exemplo, o... Ah, o negro se... Se relacionar com a negra. Ah, o negro se relacionar com o branca. Que aí, como é que a questão do racismo? A gente não vai nem tocar nesse assunto, porque senão eu posso falar alguma besteira que eu não saiba sobre e falar merda. Vou falar agora sobre padrões físicos mesmo e... Das pessoas, não, né? Por exemplo, eu sou gorda. Ah, minha alça não é minha braga. Ah, a sociedade não entende. Fala assim, ah, deve tá pagando aí. Ah, não tá. É de graça, não tem como não. Porque a gente foi criada a viver o padrão... Porque qual é o padrão social que as pessoas aceitam? O... O homem é hétero cis, a mulher é hétero cis, lindos, maravilhosos. Meu Deus, meu Deus, que casal lindo. Vai fazer tantos filhos bonitos. E aí a gente sabe que eles vão bater nela e eles vão morrer, porque a vida é feita disso. E aí... E aí você vê um casal baixinho, com uma mulher alta, por exemplo. Ou uma mulher alta, um cara baixinho, você fica... Nossa, que casal estranho. Que casal... Ih, casal estranho, sabe o quê? Isso condiz muito também com a parte sexual que eu acabei de falar. Que a gente começou a evoluir nesse sentido, que as pessoas começaram a entender que o amor é muito pela pessoa. Às vezes você... Eu não gosto da pessoa. Minha menina é super hétero, mas você tá falando com a menina? Por que a menina? Por que? A pessoa, a menina. Interessa? É. E eu acho que a gente começou a entender que a gente pode se relacionar com pessoas e não apenas com os órgãos sexuais. Até porque nós temos vários brinquedinhos sexuais que tá aí pra isso. Enfim. E aí vem a questão do padrão de beleza, que é o padrão de como a sociedade te enxerga. Que a sociedade exige que você tenha aquele padrão, né? Que é o normativo. Pega o normativo. Ah, tá vendo que casal lindo? Ele é malhado. Aquele Jonas e aquela Adriana lá. Eu troquei o casal. O Big Brother, você sabe. Não. E a gente começou a entender que juntamente com a sexualidade veio a questão da essência. Porque antigamente as pessoas casavam por obrigação. Porque tinha que casar. Meu Deus, tem que casar. Se a dez você não tem que casar. Você vai ficar sozinho e o resto deve ser louco. E eu... Mas eu tô drogada. E então a gente começou a entender sobre isso por causa de comportamentos que a sociedade induziu a gente a sobreviver. Não é nem a viver. É a sobreviver. E quando a gente começou a quebrar esses paradigmas, paradigmas, paradigmas... A gente começou a entender que a sociedade hoje tá muito mais legal porque hoje a gente fala sobre tudo isso. E a gente pode entender também que existe essa normatividade de casais, de pessoas. O gordo com a mulher magra já não está bancando mais ela. Por que não ao contrário? A gente tem que pensar, por que não ao contrário? Porque eu era bancada. Eu era bancada. Por que não ao contrário? Então a gente começou a entender tudo isso. E eu não quero chegar... Onde eu quero chegar com esse vídeo? Pode chegar pra você que tem dúvida, que sempre me perguntam. Ai, eu tô apaixonada por quem? Mas eu não sei o que eu comprasso. Ai, porque agora eu não sei o que eu vou fazer. Ai, porque a pessoa não tem nada a ver com medo. Teve uma menina que me botou assim. Ele é baixinho e tem cabelão. Aí eu falei assim, eu chiquei, não tem problema, eu chiquei. 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 Eu sou muito chata. Então, uma frase De efeito Fique com quem faz gozar Não fique Tchau É isso aí, gostou do vídeo? Se inscreve no canal Entenda a normatividade, entenda o que já foi, passou Viva um novo, agora se libertem E é Toys Story Por que eu falei isso?